A dificuldade não é fazer bolo, a dificuldade é vender. Gente, existem várias formas da gente vender, né? No curso, eu ensino uma forma muito prática, que é o quê? Gente, ó, eu saí uma vez de casa pra vender meu bolo só. Uma vez e nunca mais, né? Eu faço tudo em casa. Então, existem técnicas pra isso, tá? É fácil? Não, não é fácil, é possível, né? E se você seguir tudo o que eu falo, vai dar certo, ok? Tudo o que eu ensino, se você seguir o meu método, vai dar certo, tá? É fácil? Não, porque senão todos fariam. Isso eu sempre falo, né? Pra todos os alunos, ok? Então, bora pé na tábua aí. E em vez de falar que, ai, nossa, tá difícil, ai, é muito difícil. Gente, vamos focar no, né? Pra gente conseguir fazer, ok? Traça aí suas metas. Primeiro, traçar metas. Segundo, estratégias. E, ó, botar a mão na massa. E aí E aí E aí E aí